Bom dia, crianças! Bom dia, famílias! Eu sou a professora Antônia do Instituto Anjos Solidários do Seis Cirandas Cirandinha. E aí, crianças, já tomaram aquele cafezinho gostoso quentinho? Então, preparem-se, porque a nossa história de hoje é assim, ó, pra lá de boa! Hoje eu trouxe uma historinha bem fofa. Eu vou dar uma dica, ó, assim. Enquanto vocês vão pensando aí de quem vamos falar hoje na nossa historinha, eu vou cantar a nossa musiquinha da história, tá bom? Olha a história, tindolele, olha a história, tindolala, olha a história, tindolele, É a história que eu vou contar, olha a história, tindolele, olha a história, tindolala, olha a história, tindolele, é a história que vai começar. O nome da nossa história de hoje é A Casinha Torta, essa história de Maria Mazete. E começa assim, ó, lá no meio das flores. Era uma vez uma casinha torta que ficava lá na floresta, mas não tinha nenhum morador. Todos que passavam lá por perto batiam palma, não saía ninguém, porque a casinha não tinha porta e nem janela. Vamos descobrir agora quem gostaria de morar nessa casinha torta. Será que o gato de sapato gostaria de morar nessa casinha, crianças? Esse gato, o gato de sapato, tinha retrato no quadro. Será que uma florzinha pequenininha, que usa sainha bem curtinha, gostaria de morar nessa casinha torta? Será? Acho que sim, porque, ó, ia ficar no meio das flores, não é? Ou então, quem sabe, um elefante que tinha um rabo de barbante. Será que o elefante gostaria de morar nessa casinha? Nessa casinha torta? Acho que não. Sabe por quê? Porque o elefante gosta de viver livre na natureza, solto. Mas eu acho que sabe quem gostaria de morar nessa casinha? Um papel, que usa óculos e chapéu. Será? É, acho que talvez gostasse. Ou então, quem sabe, um botão Que toca violão. Ah, eu acho que crianças que ele ia gostar. Sabe por quê? Porque ele ia fazer grandes festas nessa casinha torta. Ou então, quem sabe, um pente. Ai, com dor de dente. Será que ele gostaria de morar nessa casinha torta? Hum, e vocês aí? Quem vocês acham que gostaria de morar nessa casinha? A sua professora? Será? Ou um bichinho seu? Um cachorrinho? Um gatinho? Ou quem sabe, uma galinha? Será? Acho que uma galinha ia gostar. E vocês acham que ela gostaria? Porque a galinha gosta de floresta, de flores, de matinho, não é? Ou então, crianças, sabe o que eu acho que gostaria de morar aí? A estrela. Hum, ela ia adorar. Ou então, quem sabe, a Betina. Acho que a Betina gostaria de morar nessa casinha, não é a Betina? Ó, ela ia gostar. A Betina gosta muito da natureza. Vão aí pensando, crianças. Desenhe uma porta e uma janela para a nossa casinha torta. Ó. Ou então, quem sabe, sabe o que eu acho que gostaria de morar nessa casinha? Uma família. Uma família muito fofa. A família da Peppa. Da Peppa. Ó. Acho que todos eles iriam gostar de morar aí, não é? Vão aí pensando em quem vocês gostaria que morasse nessa casinha. Assim, termina a nossa história de hoje. Beijo, crianças. E eu estou com muita, muita, muita saudades. E eu estou com muita, muita saudades. E eu estou com muita saudades. E eu estou com muita saudades. E eu estou com muita saudades.